A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos oferecer a Santa Missa, muito especialmente a todos que nos estão cimindo através da TV Arautos. Também por todos os nossos colaboradores aqui da TV. E por todas as pessoas que estão nos escrevendo através dos meios de comunicação, podendo e pedindo suas intenções. Pelas santas almas que estão no purgatório, especialmente nesta segunda-feira, em que a igreja dedica a elas as orações. Vamos pôr também por todos os nossos colaboradores, os padrinhos e as madrinhas dos arrastos do Evangelho. Ao nosso queridíssimo Mons. João Cláudio também, por suas intenções e por toda essa obra no mundo inteiro, especialmente em terra de missões. Agora vamos rezar o nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconheçam-nos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramais sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos recevais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. A palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada nos seguintes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-me de forte ciúme por Sião, consume-me de ser o ciumento por ela. Isto diz o Senhor. Voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças da cidade se ensinarão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Se tais cenas parecerem difíceis aos olhos do resto do povo, naqueles dias, acaso serão também difíceis aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol, e os conduzirei. E eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo e eu serei seu Deus, em verdade e com justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Para as futuras gerações se escreva isto. E um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas. E o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança. E ante vós se firmará sua descendência para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Aleluia! 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 Ale Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes Quem receber essa criança em meu nome está recebendo a mim E quem me receber está recebendo aquele que me enviou Pois aquele que entre vós for o menor, este é o maior João disse a Jesus Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome Mas nós o proibimos, porque não anda conosco Jesus disse-lhe Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a favor de vós Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vós, o ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte No evangelho de hoje nós encontramos nosso Jesus Cristo a caminho de Jerusalém Ele subia para Jerusalém, para sua paixão E até o último momento Até na cruz Nas suas últimas sete palavras Nosso Senhor, Ele era o Mestre Divino Que queria proteger, ensinar Sobretudo, dar o exemplo àqueles que eram os mais próximos Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para nascer uma pequenina cidade A menor do reino de Judá, que era a cidade de Belém E Ele escolheu para morrer a maior delas, que é Jerusalém Para que lá fosse consumado a paixão, sua paixão, sua morte e nossa redenção Nós encontramos os discípulos aqui numa atitude Em que não estavam preparados para esse grande acontecimento E Nosso Senhor sabia disso Pois eles estavam conversando entre si Quem seria o maior Eles estavam querendo entre si fazer uma competição Nossa sociedade hoje em dia, nós encontramos muito isso Competição para ver quem é o maior no serviço Competição para ver quem é o maior na comunidade Competição para aparecer de alguma forma e ser o maior E, portanto, nós encontramos uma cultura de orgulho Uma cultura de emulação Uma cultura de desafio Isso faz com que as pessoas se distanciem Nosso Senhor, não só em palavras Mas como os antigos profetas Pegou uma criança e a trouxe no meio deles E disse, quem não se fizer como essa criança Não entrará no reino dos céus E ele colocando essa criança Ele quis mostrar o que os discípulos deviam ser Ter aquela pureza, aquela reta intenção E ser criança não é voltar a ser infantil Não é brincar de bola Não é ter despreocupação Nós temos um lindo exemplo No século XIX Ser criança é ser como foi Santa Teresinha do Menino Jesus Ela tem o que é chamado Chamada a infância espiritual Doutora da igreja Deixou para nós lições, textos Exemplos de vida, sobretudo Do que é ser criança Essa infância espiritual É que nosso Senhor pede de cada um de nós Que nós deixemos o nosso orgulho Nossa inulação Nossos desafios E que procuramos simplesmente E somente a Ele Que é nosso Deus e Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém 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 Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável E possa abrir para nós a fonte de toda a bênção Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Demos graças ao Senhor nosso Deus A verdade é justa e necessária Nosso dever e salvação dá-vos graças sempre e em todo lugar Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Ainda que nossos louvores não nos sejam necessários Vós nos concedeis o dom de vos louvar Eles nada acrescentam opções Mas nos aproximam de vós Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos jubilosos vossa glória Dizendo a uma só vós Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, as pessoas do Senhor A fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferência ao Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo-os Tomai todos E comei Isto é O meu corpo Que será entregue por vós Vosso Filho e Senhor Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças Novamente e o deu A seus discípulos Dizendo-os Tomai todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Do meu sangue A CIDADE NO BRASIL Eis o mistério da fé Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos por que nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos serviço E nós os explicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num socorro Fazer de nós o socorro que nos faz espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com nosso Bispo Odilo Nosso Superior João E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida Acolhei junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós Dare-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo Os santos apóstolos todos que nesse mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vossa Filha Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Obede-nos a palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento Ouçamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não o leis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos reuniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Sigo, o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Amém. 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 Oramos. Ó Deus que a comunhão nesta Eucaristia renove nossa vida, para que participando da paixão de Cristo neste mistério, e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz. E o Senhor vos acompanhe. E graças a Deus. Amém. Ave Maria, Filha de Letra de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso rei, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Esposa, Federíssima de Deus, Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Sul e esperança nossa, salve. A vós plantamos de gratar os filhos de Eva, a vós suspiramos, vemento e chorando nesse par de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos, o misericordioso, a nós ouvei, e depois desse desterro mostrará-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó plamente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que tenhamos digno das provérsias de Cristo. Oremos, Deus, refúgio e fortaleza a nossa. Atendem propícios os valores do vosso povo. E pela intercessão da gloriosa e bem-aventurada Virgem Maria, do santo do vosso Filho, e do bem-aventurado São José, Cássio, Esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos, filho de Paulo e todos os santos, o rei benigno e misericordioso, a sofrer que a saída do fundo da obra nos dirigimos, pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Mãe de Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, te rei rei nos combate, sede nossa proteção aos indústrias e selados do demônio. Sobre jubileu-se instantaneamente pedimos, e de vós, príncipe da Belícia Celeste, pelo divino poder, prestesitai o inferno em Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, deem de piedade. Sacratíssimo coração de Jesus, deem de piedade. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Música 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 Música